Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu venho apresentar a nova loja que é parceira do canal e eu vou apresentá-la para vocês aqui, pois vocês vão poder estar comprando com segurança produtos importados, ou seja, produtos com preço menor do que são oferecidos no mercado brasileiro. Você entra aqui no primeiro link da descrição e você clica aqui no idioma português para facilitar suas compras e você vai encontrar eletrodomésticos, celulares, equipamentos para PC e tablet, eletrônicos, computadores e redes, ferramentas, vestuário, tudo de interessante para você. Muita novidade aqui com preço muito mais barato do que é oferecido aqui nas lojas no Brasil. Tá ok meus irmãos? Então eu desejo a vocês muita paz, muito axé e boas compras. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje eu trago para vocês mais um programa Histórias Internas e antes de começarmos o programa eu gostaria de falar para vocês que a rádio ganhou uma nova parceira que é a loja Gearbest. É um jeito que a rádio está tentando trazer para angariar fundos para comprar alguns materiais que são necessários como uma câmera profissional, uma câmera com lente de visão noturna e uma câmera termográfica. Se eu tivesse uma câmera termográfica no dia que eu fiz o retiro espiritual além dos sons diferentes que eu captei eu teria pego também algumas imagens bacanas para dar um novo nível ao estudo que nós vamos fazer. Não querendo provar alguma coisa, mas sempre tem pessoas que teriam um auxílio visual tanto das pessoas que participaram como vocês, meus irmãos que teriam, digamos assim, uma experiência diferenciada vendo a energia de um irmão, de um familiar espiritual próximo a você. Eu acho isso muito bacana. Eu estava pensando aqui também que seria interessante também uma máquina de fotokirlian para depois de um tratamento verificar o antes e o depois de acordo com o estado áurico da pessoa. Tenho feito muitos trabalhos, tenho ajudado algumas pessoas e tenho aprendido muito. A todos vocês que acompanham o canal, olha, muito obrigado. E se você quer mandar a sua história aqui para mim é historiasinternas.outlook.com Manda a sua história para mim que se eu puder, se eu entendê-la e puder estar auxiliando você com a minha opinião estarei fazendo isso com muito gosto, viu, meus irmãos? Bom, não vou me alongar mais nessa introdução de vídeos eu quero sempre estar trazendo vocês para a próxima explicando, sendo totalmente claro com vocês quais são os projetos vocês vão ver que a rádio já está com uma cara nova estou dando ênfase a melhorias sempre aqui no canal para tentar trazer um conteúdo melhor para vocês tá bom, meus irmãos? Bom, vamos lá Olá, meu nome é Ida Ilson moro numa cidade no interior do Rio Grande do Norte tive um tipo de experiência e gostaria de compartilhar com você e com todos os irmãos aí da rádio ao mesmo tempo uma opinião do que acham gostaria de saber uma opinião do que acham que possa ter sido há muito tempo há muito tempo mesmo eu me interessei por espiritualidade do tipo espírita portanto cortando laços com tudo que se relacione a uma religião convencional que nós conhecemos aqui posso dizer que atualmente não tenho e nem frequento nenhum tipo de religião pois o que me levou a sair foi o fato das religiões nunca terem me auxiliado a encontrar respostas como encontrei na religião espírita apesar de não frequentar nenhum centro espírita pois aqui na minha região do interior onde moro é muito escasso não se encontram espíritas com facilidade só se encontram nas cidades mais próximas da capital e por isso me vale de alguns canais espiritualistas no youtube inclusive esse de vocês onde aprendi muito e muitas coisas em relação a espiritualidade hoje me considero um espírita espiritualista universal vamos dizer assim pois acredito que tenho digamos que tenho certeza de que o mundo espiritual da recarnação, cidades astrais, etc tá certo no começo foi difícil para mim pois essa mudança e essa quebra de paradigmas devido ao fato que cresci dentro de uma religião católica tendo também algumas experiências protestantes e levando assim a assimilar as ideias que conheço hoje uma visão de vida e morte com paradigmas religiosos bom vamos ao fato a minha experiência foi a seguinte sempre fui fascinado sobre a ideia de ter contato com o mundo espiritual e principalmente fazer a projeção astral há alguns meses atrás no ano de 2017 eu estava dormindo na parte da manhã na casa em casa pois estava sozinho porque minha esposa foi trabalhar na parte da manhã e minhas duas filhas estudavam também na parte da manhã portanto eu ficava sozinho e dormindo um certo dia eu estava ressonando na cama quando de repente eu senti uma presença vindo da sala para a porta do meu quarto e me chamou pelo nome da mesma hora eu conheci a voz que era a voz da minha falecida mãe que havia falecido no ano de 2013 ela bateu na porta do meu quarto e disse da Ilson eu ainda respondi oi só que nessa hora senti a minha língua pesar e a dificuldade para falar pois fiquei quase totalmente paralisado mas não tive medo tive uma certa alegria no que tentava me virar não conseguia devido a paralisia senti como se o meu corpo subisse da cama com dificuldade tipo até mesmo dar a impressão de levitar um pouco eu a senti a vi e senti como se meu corpo subisse realmente da cama com certa dificuldade mas senti e eu vi a presença da minha mãe de pé na porta do meu quarto ao mesmo tempo que eu estava paralisado sem poder me mexer sentia que levitava um pouco acima da cama mas o que tenho é a dúvida do que pode ter sido essa experiência eu não estava nem totalmente acordado nem totalmente dormindo é como se fosse entre os dois estados e eu também me lembro claramente de tudo e tenho certeza de que não foi apenas um sonho pois eu estava lúcido gostaria de saber a sua opinião e muito obrigado pela atenção bom vamos lá Ida Ilson meu irmão aliás engraçado meus irmãos como tem acontecido de vir muitos e muitos relatos aqui para a rádio sobre essa questão de experiências fora do corpo sobre sonhos lúcidos é interessante sempre falarmos disso para vocês verem que é uma coisa totalmente normal e que todos nós meus irmãos todos nós sem exceção temos esse processo em algum momento não é todo dia não seria digamos assim eu não posso ditar uma regra todo dia acontece nem todo dia acontece um dia sim um dia não não varia de acordo com o estado de cada um mas todos nós sem exceção temos esse processo então da seguinte forma Ida Ilson o que aconteceu com você foi um estado de catalepsia e você sentiu como se seu espírito crescesse como se estivesse saindo fora do corpo como se fosse um estado de balonamento é comum o grande barato dessa história você relatou e eu tenho acredito no que você passou porque você deu bem ali a questão entre o estar dormindo e o acordado é como se você enganasse o cérebro como se você tivesse isso fazendo de forma consciente é naquele momento que você está quase caindo do sono você engana o cérebro fingindo que está dormindo é difícil de entender mas quem já passou pela situação tem isso porque nosso cérebro às vezes ele não consegue trazer toda a informação quando ele está vivendo lucidamente lá do outro lado a gente ainda traz pelo menos eu ainda trago muita informação fragmentada porque eu digamos assim é tanta informação que quando eu acordo eu esqueço muita coisa tento anotar o máximo de recordações que eu tenho mas é esse grande lance que eu tenho a percepção de quando eu estou prestes a sair do corpo quando eu sinto realmente o balonamento como se meu braço tivesse eu tento mexer o braço e sinto como se ele estivesse mexendo mas eu olho para ele e ele está parado então eu tento relaxar um pouco mais e deixar acontecer quanto a sua mãe a sua mãe se é que era realmente ela vou falar porque que eu estou dizendo se é que era sua mãe dependendo da vida que ela teve ela já pode ter evoluído no mundo espiritual ter tido estudos ter tido conhecimento para poder ter merecimento vamos colocar dessa forma de que é um merecimento é uma palavra entendível sem tanta terminologia técnica para poder vir rever os familiares os entes queridos dela você como filho é um ente querido então ela teve a permissão de ver você e daquele dado momento que você estava daquele jeito abrindo um pouco mais a sua consciência devido ao fato de você estar dormindo não está com a mente focada em nada você conseguiu vê-la conseguiu ter essa interação então o choque da tua emoção junto àquele determinado estado que você estava quase saindo do corpo fez com que você entrasse no estado de catalepsia e não conseguisse se mexer é comum é comum mesmo quando você não tem um choque emocional devido a ter visto alguma coisa não ter visto alguma coisa o estado de catalepsia para quem está treinando para quem está imaginando alguma coisa para alguma forma mental para poder ter auxílio de sair do corpo e até quem não está é normal você quer ver um exemplo bacana disso você já teve algum momento vocês meus irmãos já tiveram algum momento que você estava dormindo no sonho você sonhou com outra pessoa que estava caindo e acordou com o sopetão com as pernas se mexendo isso acontece comigo direto e voltando a sua mãe desculpe eu ter saído um pouco pode ter sido algum familiar espiritual seu algum familiar que tomou a forma da sua mãe para te ver se conseguia te dar um incentivo psicológico aliás perdão algum te auxiliar de alguma forma que o teu emocional entendesse que a espiritualidade está ali próxima a você que você tivesse ali um apoio para de repente se soltar do corpo e vir levar você como sua mãe num relato anterior eu falei um pouco eu contei uma história de um guardião que se plasmou na forma de um anjo para poder auxiliar uma pessoa algum familiar espiritual seu não obrigatoriamente sua mãe pode ter vindo tomar daquela forma e vai tentar te auxiliar nesse desenvolvimento espiritual que é sair do corpo lucidamente eu acredito nesses dois casos por quê? uma pessoa querida aparece para você e você viu o rosto dela você deu a impressão de ter visto o rosto dela uma pessoa que está se fingindo quando eu digo uma pessoa eu digo um irmão espiritual negativo que está se fingindo muitas das vezes você vai olhar para o rosto dele e você não vai conseguir ver um rosto direito é comum eles têm dificuldade na plasmagem do rosto não sei explicar o porquê alguns não todos mas quem é um irmão espiritual negativo que está começando digamos assim que ainda não tem um entendimento completo da forma da plasmagem ele não consegue plasmar o rosto dele não posso dizer para você quanto tempo de estudo quanto tempo de estudo negativo ele precisa para entender isso não sei sei que muitos têm essa dificuldade eu percebo isso mas como você viu a sua mãe escreveu ela deu a entender que viu o rosto dela eu acredito que possa ter sido ou um familiar espiritual seu para te dar esse auxílio nessa questão da projeção astral como pode ter sido também a sua mãe que veio revê-lo e em ambas as casas da forma que eu acredito ambos os casos ele é um auxílio a você nós estamos aqui a espiritualidade está próxima de você e você pode chegar até nós através da projeção astral através de uma boa oração que nada mais é do que uma conversa com aquilo que você tem por sagrado eu acho que a oração ajuda muito na questão do contato porque você vai estar doando da sua energia pedindo por uma pessoa que já se foi pedindo para você mesmo evoluir crescer auxiliar toda energia que você direciona ao universo sendo ela uma energia boa seja um pedido de auxílio ela vai estar auxiliando o objeto que é o auxílio objeto de auxílio seja ele uma pessoa ou você mesmo tá bom meu irmão espero que a minha opinião tenha sido auxiliadora para você a todos os meus irmãos muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui não esqueçam de deixar o like pois ajuda muito ajuda muito a propagação do vídeo e a divulgação do canal tá bom meus irmãos muita paz muito axé e até o nosso próximo programa fiquem na paz oi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL